E aí galera, tudo beleza? Rogério Carvalho com vocês aqui mais uma vez E hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de harmonia para guitarristas Na aula passada eu falei sobre tom e semitom E hoje eu vou falar sobre um assunto que é importantíssimo, essencial, fundamental Para você entender a harmonia, que são os intervalos musicais Como a gente viu na aula passada, a gente usa o tom e o semitom Para medir a distância entre duas notas Mas na música não basta você medir a distância Você também tem que classificar essa distância E essa classificação é fundamental para entender como os acordes e as escalas são formadas Então vamos lá, vamos estudar hoje A partir do menor intervalo até o maior intervalo, ok? Beleza Vamos pegar como referência a nota dó Ok? A nota dó Certo? Aí se eu tenho um tom para frente Dó ré Esse intervalo dó ré É um intervalo de segunda maior, tá? Se eu pegar esse ré, na verdade, e bemolizar ele, fazer ré bemol Dó ré bemol Eu tenho um intervalo de segunda menor E se eu pegar esse ré e sustenizar ele, fazer ré sustenido Dó ré sustenido Eu tenho um intervalo de segunda aumentada, ok? Então as segundas podem ser maiores Que é a distância de um tom Menor Que é a distância de um semitom Ou aumentado Que é a distância de um tom mais um semitom Ok? Essas são as segundas Após as segundas vêm as terças, né? Então se eu tenho Dó ré mi Eu tenho um intervalo de terça E essa distância Tom Dó ré tom Ré mi Tom Dois tons Vai classificar uma terça maior, ok? Dó mi Terça maior Dois tons Se eu pegar esse mi Bemolizar ele Fazer dó mi bemol Eu vou ter uma terça menor Então as terças podem ser maiores Dó mi Quando eu tenho Dois tons Ou dó mi bemol Quando eu tenho um tom E um semitom, né? Dó ré Ré mi bemol Beleza? Depois das terças Vem as quartas Vamos lá Dó ré mi fá É a quarta Então Dó fá É o intervalo de quarta Então Esse intervalo Dó ré mi fá Né? Dois tons E um semitom Classifica uma quarta justa Dó fá Se eu pegar esse fá E sustenizar ele Eu vou ter um intervalo de quarta aumentada Que é composto por três tons Dó ré 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 mi mi fá sustenido Então esse é o intervalo de quarta aumentada Então as quartas podem ser justas Quando você tem dois tons e um semitom Ou aumentadas quando você tem três tons O próximo intervalo é o intervalo de quinta Então vamos contar Dó ré mi fá sol Um, dois, três, quatro, cinco Então Dó sol É o intervalo de quinta Um, dois, um tom Outro tom Um semitom e mais um tom Então Três tons e um semitom É a quinta justa Se eu pegar essa quinta e bemolizar Sol bemol Eu vou ter uma quinta diminuta Ok? Formada por três tons Se eu pegar essa quinta Dó sol E sustenizar ela Dó sol sustenido Eu vou ter um intervalo de quinta aumentada Formado por quatro tons Esse intervalo aqui Dó sol sustenido É um intervalo de quinta aumentada Então Recapitulando A quinta pode ser justa Quando tem três tons e um semitom Ela pode ser diminuta Quando ela tem três tons E ela pode ser aumentada Quando ela tem quatro tons O próximo intervalo é um intervalo de sexta Um, dois, três, quatro, cinco, seis É o Lá Dó, Lá Esse Dó, Lá É uma sexta maior Formada por Quatro tons e um semitom Olha lá Um tom Dois tons Um semitom Três tons Quatro tons Então quatro tons e um semitom Dó, Lá É uma sexta maior Eu posso bemolizar essa sexta Lá bemol E fazer uma sexta menor Então Quando eu tenho Eu tenho quatro tons Eu tenho uma sexta Uma sexta Menor Ok? Então a sexta pode ser maior Quando ela tem Quatro tons e um semitom Ou ela pode ser menor Quando ela tem apenas quatro tons Tá? O próximo intervalo é um intervalo de sétima Mas vamos contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Esse intervalo Dó, Si É um intervalo de sétima Sétima Maior Olha que interessante A sétima maior Ela está um semitom da oitava Certo? Ela é formada por quantos tons de semitons? Vamos lá Então ela é formada por Um, dois, três, quatro, cinco tons E um semitom Certo? A sétima maior Se eu memorizar essa sétima Dó Si bemol Eu vou ter uma sétima menor Ok? A sétima menor vai estar um tom Da oitava Beleza? Formada por quantos tons de semitons? Então quatro tons e um semitom É um intervalo de sétima menor Eu posso ainda bemolizar mais uma vez Essa sétima E fazer A sétima diminuta Que é formada por Um tom Dois tons Três tons Quatro tons E um semitom Ok? Beleza? Então recapitulando As segundas podem ser Maiores Dó ré Menores Dó ré bemol Ou ainda aumentadas Dó ré sustenido Ok? As terças podem ser Maiores Dó mi Menores Dó mi Bemol Certo? As quartas podem ser justas Dó fá Ou dó fá sustenido Quarta aumentada Certo? A quinta pode ser justa Dó sol Diminuta Dó sol bemol Ou aumentada Dó sol sustenido Tá? A sexta pode ser maior Dó lá Ou se menor Dó lá bemol E a sétima Pode ser Maior Dó si Menor Dó si bemol Ou diminuta Dó Si dobrado bemol E o último intervalo É a oitava Dó Dó A oitava É sempre justa Tá bom? Então galera Entender isso é fundamental Para que a gente possa entender Como é que os acordes São formados Então não passe a frente Não passe a próxima aula Se você não fixou bastante Essa questão dos intervalos Aqui Qualquer dúvida Deixe o seu comentário Aqui embaixo Que eu respondo Tá bom? Então A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço E tchau tchau